Vamos falar de Capitólio. Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Capitólio. Serão duas vagas para auxiliar de serviços gerais, duas para assistente administrativo, uma para assistente em tecnologia da informática, informação e uma para controle interno e também uma vaga para contador. Bem, os salários vão de R$ 1.600 para auxiliar de serviços gerais até R$ 3.900 para contador. O valor da inscrição será de R$ 50 para auxiliar de serviços gerais, R$ 70 para assistente administrativo e assistente em tecnologia da informação e R$ 90 para contador e controlador interno. A primeira e única vez que a Câmara realizou o concurso público foi há mais de 30 anos. em 1990, quando foi disponibilizada apenas uma vaga para o cargo de assistente administrativo. As inscrições poderão ser feitas até o dia 6 de outubro pelo site ibam-concursos.org.br ou na sede da Câmara Municipal de Capitólio. As provas serão realizadas no dia 19 de novembro em Capitólio. O concurso tem validade de dois anos, prorrogável uma vez por igual período. Em caso de surgimento de vagas durante a vigência do concurso, os candidatos aprovados poderão ser convocados na ordem de classificação. O edital completo pode ser acessado no site da Câmara Municipal de Capitólio, no camaracapitólio.gov.br, repetindo camaracapitólio.gov.br, ou então no site do IBAM, ibam-concursos.org.br, repetindo ibam-concursos.org.br.